Siga estes passos e descubra como é fácil e rápido instalar o seu Power Wi-Fi, que garante cobertura de neta em toda a casa e para toda a família. Comece por descarregar a app OnPass disponível em iOS e Android. De seguida, procure na caixa de entrada do seu e-mail associado a nós uma mensagem enviada pela Plume e utilize o link disponível para definir a sua nova password de acesso à app OnPass. Inicie a sessão na app utilizando o e-mail da nós e a password que definiu no passo anterior. Ligue qualquer um dos seus extenders a uma entrada LAN do seu router através do cabo de rede disponibilizado. E de seguida, ligue esse mesmo extender a uma tomada de eletricidade. Enquanto o extender e a nova rede Wi-Fi estão a configurar, a app vai mostrar-lhe dicas sobre como posicionar corretamente os restantes extenders. Por exemplo, deverá instalá-los uniformemente pelas divisões centrais da casa onde normalmente acede à internet e em zonas comuns, como corredoras. Deve também evitar obstruções como eletrodomésticos, móveis e metais. Depois de determinada a configuração inicial, pode começar a instalar os restantes extenders pela casa ligando-os a tomadas de eletricidade. Os seus extenders ficam ativos de imediato e vão se adaptando conforme a utilização que faz da internet permitindo assim a melhor experiência Wi-Fi em casa. De seguida, ligue todos os seus equipamentos à nova rede Wi-Fi. Para ver o nome e password da nova rede Wi-Fi, consulte o menu ADAPT da app HomePass. Depois de concluído o passo anterior, desliga a rede do seu router e de outros extenders que já tenha em casa para uma melhor performance das funcionalidades adaptativas do Power Wi-Fi. Pode desligar o Wi-Fi do seu router através da app NOS ou da página aminhanet.nos.pt Agora, já podes frutar da melhor experiência NET, ideal para navegar online, jogar ou ver as suas séries preferidas em qualquer divisão. E aí Legenda Adriana Zanotto